Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a nuvem com 100% soberana do Brasil. O Serpro vai fazer uma nuvem 100% soberana do Brasil. Só que, só que, só que ele vai contratar o Google pra isso. Serpro adota a plataforma Google da multinuvem e o valor tem números inexplicáveis, meu amigo. Cara, é impressionante. O governo é tão previsível, cara. É sempre pra roubar dinheiro, cara. Esse papo todo de soberania, não temos que ter uma coisa soberana, uma nuvem soberana pra guardar os dados do governo. Contratem o Serpro. O que o Serpro faz? Contrata o Google. Na boa, na boa, vou falar um negócio pra vocês. Em termos de segurança, que bom que eles fizeram isso. Eu ficaria muito mais preocupado se o Serpro se metesse a criar, botar servidor, fazer um data center e coisa e tal pra ter todos os dados soberanos no Brasil e coisa e tal. Não, eles não são otários. Vão lá e vão contratar o Google pra fazer isso. Mas aí você pergunta, pô, se eles vão contratar o Google pra fazer isso, que papo é esse de nuvem soberana aqui? Tá explicado. A tal da nuvem soberana é só pra ganhar dinheiro. Tem que pagar pro Serpro, pro Serpro pagar pro Google. Lógico, vai ter um fator aí, né, que vai ser o lucro do Serpro nessa jogada. É sempre assim. E olha só, aqui tem também, olha só, o aplicativo da BDI. O Ricardo Capelli tá falando que tá abrindo uma concorrência pra fazer um WhatsApp próprio nacional e mensageria entre colaboradores de forma a preservar as informações da indústria nacional. Cara, ele tá falando isso por causa do caso do Alexandre de Moraes lá, né, que esse pessoal tá achando que foi o WhatsApp que vazou as conversas ali. Todo mundo já sabe o que aconteceu, né, o cara lá do TSE entregou o celular pra Folha. Mas ele tá achando, não, que o WhatsApp é inseguro e não sei o que lá. Temos que ter o WhatsApp nacional, público, gratuito e de qualidade. Caramba, bicho, esse pessoal, é muita gente querendo ganhar dinheiro às nossas custas, cara. É o que eu falo pra vocês, o governo não funciona, cara. Essa notícia foi sugerida por Felipe Maltbatten, Gabrizord e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui com a nuvem do Serpro, que é muito engraçado. Eu falei pra vocês, eu falei, mas tá muito estranha essa história. O Serpro vai fazer uma nuvem 100% soberana no hemisfério sul. Eu falei, caraca, né, que bacana. O que eu imaginei, né, vão fazer um data center, né, vão pegar um data center, botar lá os servidores e coisa e tal. O Serpro tem gente capacitada pra fazer isso? Tem, pô, tem muito dinheiro, pode fazer esse tipo de coisa. Eu acho temerário, porque aquilo que eu falo pra vocês, né, pra gerenciar essa coisa toda, você tem que ter uma disponibilidade grande. De vez em quando surgem ataques novos, tem que correr atrás de fazer, de botar proteção contra ataques. Essa coisa toda é complexa pra caramba. E já tem empresas que prestam esse tipo de serviço com excelente qualidade. O Google é uma, tem a Amazon, tem a Microsoft, tem um monte de empresas que prestam esse serviço, já com uma qualidade muito boa, né? Seria muito difícil pro Serpro equivaler essa qualidade, conseguir fazer um data center, né, pra equivaler isso daí. Mas a justificativa deles, não, é que temos que ter uma nuvem soberana, uma nuvem que o pessoal não vai roubar dados, né? E o que eu falei no meu vídeo, meu problema com isso é, eles vão tentar fazer essa nuvem soberana, vão acabar fazendo uma coisa meio merda ali, vai acabar sendo invadido. É muito pior do que botar na Amazon, na Google, no Azure, né, que é da Microsoft, coisa e tal, nessas outras nuvens que já existem, né? Mas como eu falo pra vocês, né, no final das contas, tudo no governo, toda vez que você vê alguém falando em proteger a indústria nacional, tem que contratar navios no Brasil, sabe o que o pessoal faz? Pega o dinheiro, recontrata uma empresa internacional e vende aqui. Sempre que falam de proteger a indústria nacional, é isso. É a mesma coisa com o pessoal lá da Magazine Luiza, da Riachuelo, né, quando falam que não, que tem que aumentar o imposto da comprinha da Shen e da Shopee pra proteger a indústria nacional. Aí o que que vai e faz a Magazine Luiza? Compra as porcariadas todas lá na China e vende pra você mais caro aqui. Cara, é o típico. Sempre que te falarem proteção da indústria nacional, imagina isso. É alguém que tá cagando pra indústria nacional, que tá comprando as coisas lá fora e quer vender mais caro aqui dentro pra alguém, pra algum otário que acredita em soberania e não sei o que lá. Não, proteja a indústria nacional e não sei o que lá. É sempre essa lorota, é 100% do tempo, não falha uma. Aí vem aqui, né, olha só, a propaganda aqui, ó, Brasil será a única nação com nuvem 100% soberana, 100% soberana. Aí aqui fala o contrato do Google. O Serpro adotou a plataforma Google e tá contratando aqui, fez um contrato até julho de 2034 pelo serviço do Google num total de 367 milhões de reais, eu não sei o que lá. E ainda tem um valor variável de 73 milhões, dependendo da demanda. Tá aqui o extrato aditivo e não sei o que lá. É, totalmente soberana, contratamos o Serpro pra cuidar da nossa nuvem. O que o Serpro faz? Contrato o Google. Por que o governo não contratou o Google direto, cara? Qual a lógica disso daqui? Que diferença faz, cara? É o que eu falo. E de novo, ainda bem que fizeram isso, porque seria muito pior se o Serpro se metesse a botar um data center e fazer de verdade a coisa, né? Só que se não vai ser nada, se vai ser no Google, contrata o Google direto. Pra que que vai fazer esse negócio? É porque o pessoal do Serpro tem que ganhar dinheiro. Vai circular as coisas lá dentro. Licitação. Hum, licitação é gostoso. Cara, é uma coisa gostosa, deliciosa a licitação lá em Brasília. Essa licitação é uma festa no final das contas. Aqui, ó. Big Techs terão... Aí o pessoal já mudou o discurso, né? Big Techs terão corresponsabilidade em nuvem do governo. Aí a Secop tá explicando aqui que vai ter essa nuvem soberana do Brasil. Não, mas é soberana. Mas as Big Techs vão ter corresponsabilidade. Se der merda, é culpa delas. Se não der merda, é porque é soberana. Nuvem soberana do Brasil e coisa e tal. Você já entendeu a história, né? A história é ganhar dinheiro, né? Vão contratar mais caro, a mesma coisa, né? Ó, compre o meu iPhone soberano do Brasil. Eu te vendo aqui, ó. 50 milhões de reais um iPhone soberano do Brasil. Tá meio rachadinho aqui, mas funciona. Tá bom, tá. E é soberano. 100% garantido aqui pelo Brasil, mas tem corresponsabilidade da Apple. Se der defeito, você procura assistência técnica da Apple. Compre o meu iPhone soberano. 50 milhões de reais. É isso. É isso que esse pessoal tá fazendo. Se o Serpro tá pagando 300 milhões pro Google, eu imagino que o contrato do governo com a Serpro é um valor acima disso. Quanto acima disso? Não sei. Não tive acesso ao contrato. Não sei quanto é que o governo tá pagando pro Serpro por isso. Mas eu imagino que seja um valor maior do que esse. E se for o padrão das licitações lá em Brasília, meu amigo, vai ser uma festa lá. Vai ter um monte de gente ganhando um pouquinho. Capaz de chegar em bilhão isso aí. Capaz de dar bilhão nesse troço aí. Não sei se tem. Não tô por dentro. Mas tipicamente é isso, né? E se der problema, não. Se der problema, é o problema do Google. Ele é corresponsável, né? O Serpro só responde se der sucesso. O sucesso é do Serpro. Se der problema, é do Google. Cara, esse pessoal é tão previsível, bicho. Aí teve outra história, né? Teve os vazamentos das mensagens do WhatsApp lá do Alexandre de Moraes. O pessoal do governo Lula tá chateadíssimo, né? Não que o Alexandre de Moraes, não sei o que era. Eles sabem que o governo Lula depende do STF. Se o STF cair, o governo Lula cai também, né? Aí o Ricardo Capelli, que eu nem sei o que ele tá fazendo atualmente, porque ele foi ministro da... Ele foi algum cargo no Ministério da Justiça, mas depois saiu, chegou a ser cogitado pra ministro da Justiça. Nem sei o que ele tá fazendo hoje. Mas aí ele continua defendendo o governo Lula, né? Aqui, ó. O Brasil está absolutamente exposto. Não é razoável que altas autoridades da república se comuniquem através de um aplicativo de mensagens proprietários de uma empresa estrangeira que representa os interesses estratégicos estranhos ao interesse nacional. Temos que privilegiar o WhatsApp nacional, a indústria nacional. O que quer dizer isso? Você já sabe o que quer dizer isso. Já expliquei pra você o que quer dizer isso, né? Toda vez que você ouvir alguém falando que não que temos que privilegiar a indústria nacional, entenda. Essa pessoa tá ganhando alguma porcentagem em cima disso daí. Aqui, ó. Todas essas empresas possuem acordo de compartilhamento de informações com a NSA e a CIA e manobram vazamentos à luz de seus interesses, né? Bem que eu falei... Eu não falei pra vocês que ia ter esquerdista que ia embarcar nessa teoria da conspiração que foi a CIA, foi os Estados Unidos. Eles fizeram isso com o Moro, cara. Falaram que o Moro era um agente da CIA, não sei o que lá. Esse pessoal... O anti-americanismo... Na direita brasileira tem uns anti-americanos também que pegam forte, né? Tem aquela dor no coração dos caras contra os Estados Unidos, né? Mas na esquerda isso é uma epidemia. Todo mundo lá é anti-americano absurdamente, né? Não é à toa que já se identificava que o caminho pro comunismo no Brasil é o anti-americanismo, né? É isso aí. É dizer que... Não, que Estados Unidos é ruim, então temos que fazer parte do mundo multipolar da Rússia. O que é isso? Comunismo, ditadura, lógico, né? Enfim, o cara tá jogando essa aqui. Mas isso daqui, o cara sabe... Todos nós sabemos que o WhatsApp é que tem criptografia ponta a ponta, né? A mensagem vaza quando vaza essa mensagem é porque um celular foi comprometido. Não é o servidor do WhatsApp. O WhatsApp não é nem maluca de deixar de outra forma por causa da responsabilidade deles. Imagina se o servidor deles é hackeado, né? A dor de cabeça que não seria em termos judiciais. Por isso que o WhatsApp fala que só tem o WhatsApp porque tem criptografia ponta a ponta. Se proibirem criptografia ponta a ponta, eles desligam tudo. Não vai ter o WhatsApp. Porque a responsabilidade da meta seria grande demais, né? De invadirem o servidor e pegarem as informações lá, né? Então, criptografia ponta a ponta significa que as mensagens que você bota no seu celular elas são criptografadas. A meta não tem como acessar nem a NSA. Ninguém tem como acessar isso daqui. Agora, o seu celular tem. Se você invadir o seu celular, você consegue acessar. Mas o cara aqui, é lógico, né? Defenda a indústria nacional. Vamos fazer... Aqui, o outro cara respondeu aqui. Eu não sei se ele está sendo irônico. Pode estar sendo irônico aqui, tá? O Reynan Caixeiro. Urge a criação de um WhatsApp público gratuito e de qualidade. É lógico que ia chegar nisso, né? E aqui ele já está aqui. Adeus. Adeus. Resolvemos os problemas. Estamos abrindo na BDI Digital uma concorrência para adquirir um serviço próprio nacional de mensageria entre colaboradores de forma a preservar as informações da indústria nacional. Chega de dar tudo de bandeja para a meta NSA Cia dos senhores Marques Uckeberg. Soberania. O que significa isso? Dinheirinho. Está aqui, a BDI Digital. Está aqui o negócio. Entrei no site. Não funciona muito bem o site deles, não, cara. Travou pra caramba aqui o site deles. Mas aparentemente é uma agência brasileira de desenvolvimento do céu. Deve ser isso que ele está fazendo no governo agora. E aí vai abrir uma licitação para contratar o WhatsApp Brás. É o WhatsApp Brás. É que se for contratado, sabe o que vai acontecer, né? Eles vão pegar algum código de mensageria aberto por aí, vão dizer que foi desenvolvido no Brasil e vão botar aqui e vão vender mais caro. É lógico, né? Evidentemente que vão fazer isso, né? Se não fizer isso é pior ainda. Porque, lembra, hoje quando você usa o WhatsApp, você realmente tem o risco do Marques Uckeberg estar te sacaneando. Mas para pra pensar. Tem gente no mundo inteiro que usa o WhatsApp. Se ele sacanear, vai sacanear um bocado de gente. Imagina você baixar um aplicativo feito pela ABDI aqui do senhor Capelli. Será que ele não vai te espionar? É, meu amigo. Já parou pra pensar nisso? Quando você pega um aplicativo desses aqui. Não, desenvolvido. Soberania. Soberania. E se esse pessoal botar lá um backdoor no aplicativo, que eu diria que é muito mais provável isso acontecer do que do WhatsApp lá do Marques Uckeberg no final das contas. Meu amigo, nem que eu fosse petista, eu usava esse troço aqui. Porque é lógico que a primeira coisa que os petistas vão fazer é começar a espionar os próprios outros petistas pra ter material pra chantagear os outros. Ou você acha que eles não iam fazer isso? O PT é a maior briga de tesoura no escuro. Porra, todo mundo puxando o tapete de todo mundo lá. Você acha que dentro do PT, se um dia uma agência dessa desenvolver um aplicativo de fato, um WhatsApp Brás, 100% tecnologia nacional, desenvolvido pela gente aqui, ó. Tá aqui o Jorginho. Jorginho, vem cá, Jorginho. É o desenvolvedor aqui, ó, que fez o negócio. Você acha que vai funcionar isso daí? Você acha que alguém vai ter coragem de usar esse negócio? Mas só se for maluco. Pra lembrar vocês como é que o FBI pegou um grupo de mafiosos na Itália, né? Eles, os mafiosos estavam querendo comprar um aplicativo mais seguro que o WhatsApp. Aí o FBI foi lá e vendeu pra eles. Através, fingindo que era um hacker, né? Fingindo que era uma empresa especializada em segurança e coisa e tal. vender um aplicativo mais seguro pra eles. Amigo, esse negócio é aplicativo mais seguro, cara. Toma muito cuidado com isso, tá? Toma muito cuidado com isso que, primeiro, pode ser armadilha, pode ser pior ainda do que o WhatsApp da vida. E segundo, quem garante que esse troço tem realmente um código seguro, que o cara que vai desenvolver lá vai ter capacidade de identificar, de não ter falha de segurança? A chance de ter um hacker muito pior no final das contas. De novo, falou em soberania? É porque estão querendo vender coisa cara pra você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí